Então, eu vou fazer essa introdução hoje na aula só e vou fazer uma recapitulação dos conteúdos referentes à aula anterior, que estão nos itens de apresentação da emenda, elementos básicos de comunicação. Essas atividades ali estão pensadas para o período de 3 horas, então vai ver que tem algumas leituras extras naquela apostila lá fora, que está linkada no apresentação da emenda e rede de comunicação aqui. Por isso é importante vocês terem essa... acessar essa apostila, tá? Porque eu não vou replicar realmente 100% do conteúdo, mas eu estou fazendo resumos bem sucintos e explicações do conteúdo aqui dentro do Moodle. A tarefa 1, tu já teve contato com ela? Ou não, tu me falou que teve contato com a tarefa 3 só, né? Instalou o aplicativo. Isso, isso. Ok, a tarefa 1 ali, o que eu vou pedir só é ler algo bem superficial, que é os tipos de rede, dividindo para par, cliente e servidor, conexão ponto a ponto, multiponto, que são nas páginas 1 a 7 na apostila. Essa aqui é uma leitura que eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma para vocês. De repente tu já teve até contato, tu já sabe do que se trata. Essa tarefa está com prazo para hoje também, especificamente porque ela já era relativa à aula passada, tá? Da semana passada. Ok, a tarefa 2 já entra no conceito de vazão ou taxa de dados, que também está explicado já separadamente no item vazão e taxa de dados no Moodle. E aí, na tarefa 2, você tem que quebrar um pouco a cabeça sobre a quantidade de dados efetivamente transportados e a quantidade de dados extras adicionados só para funções de controle e pilha de comunicação. Então, ali tem o exemplo do notagrama capturado, está identificado ali quantos bytes ele efetivamente carrega e quantos bytes é o tamanho total dele. E aí eu peço que tu faça um exercício ali para todo mundo, né? Essa tarefa está marcada também para o prazo encerrando hoje. Eu vou encender até a noite. Encerrou agora a 0 horas por um erro meu. Eu vou encender até a noite esse prazo. E aí quebra um pouco a cabeça ali que vai te exercitar essa questão do cálculo da vazão e entender o efeito da pilha de protocolos na vazão de dados, efetivamente. Ok, tarefa 2. E a tarefa 3, o que você já fez, que é instalar aquele aplicativo de captura de dados. Beleza, de pacotes, quer dizer. O conteúdo equivalente à aula de hoje, ele inicia no item do Moodle que refere com o pilha de protocolos de comunicação. Vai ver que o tempo dele é 90 minutos. E eu tenho um resumo de itens e áudios com explicações de cada parte deles. O tempo está maior do que isso, porque eu pedi em algumas partes no meio do conteúdo para que se leiam algumas páginas da apostila que está disponível lá. Porque essas páginas resumem e adicionam um pouco mais de conteúdo em relação à explicação que eu estou dando aqui. De novo, para não precisar ficar repetindo tudo o que tem lá e reelaborar todo o texto conforme tem lá. Tem alguns detalhes que vai além da apostila, mas o resumo está aqui no Moodle. Se vocês quiserem começar olhando o resumo de tudo e os áudios explicando o resumo e depois lerem essas partes na apostila, eu acho que é um caminho razoável. Cada sessão aqui do Moodle tem referido quais são as páginas equivalentes e não são todas as páginas da apostila que eu sugiro que são lidas. Então, eu já vou pulando partes que não são tão interessantes, que não estão no conteúdo da disciplina. E a partir do item que eu estou comentando aí, pilha de protocolos de comunicação, lá dentro tem um item que é como ocorre a entrega e encaminhamento de dados. Isso aqui já está diferente do que está na apostila, então eu sugiro que acompanhe as explicações por aqui. E esse conteúdo vai ser retomado também na próxima aula com exemplos e vou ter mais atividades que vão retomar isso aqui, porque nós vamos começar a ver como funciona o endereçamento dentro dessas camadas aqui. Vai ser revisto, mas é interessante que eu entenda essa questão conceitual do que é a pilha de comunicação e como os pacotes podem passar por diferentes dispositivos na rede, de acordo com a funcionalidade de cada pilha de comunicação. Acaba o conteúdo, desculpe, eu não citei aqui que desde o início se adota o modelo da pilha chamada OZI, que é o modelo mais completo, que tem sete camadas de funcionalidades diferentes. E, ao final, a última parte aborda o modelo da pilha TCPIP, que ela é bem mais simples, ela só tem quatro camadas. E vai ver que o resumo dela é muito mais simples, porque na pilha TCPIP, as camadas têm funcionalidades muito similares às modelos OZI, que já estão explicadas extensivamente antes, e estão explicadas na apostila também. E esse modelo TCPIP, nós vamos explorar especificamente os pacotes desse modelo TCPIP, tanto na atividade de captura de pacotes, quanto também nas próximas aulas, quando a gente for ver endereçamento. Nós vamos focar o estudo aqui, porque ela é mais simples, porque o que nos interessa efetivamente são as camadas de transporte, rede, enlace e camada física. As camadas de mais alto nível não são tão interessantes para a proposta da disciplina. E são essas camadas que nós vamos ver bastante nas capturas de pacotes que cada um pode fazer no próprio computador. É mais difícil de diferenciar os protocolos das camadas superiores, que eu refiro na pilha de protocolos modelo OZI, que é a primeira explicada nos temas dessa aula. Então nós vamos focar nas camadas inferiores, mas é interessante saber que existem camadas conceitualmente definidas como camadas superiores, mas é difícil diferenciar aí quem implementa as funções de cada uma. Bem, também eu indico a leitura de alguns conjuntos de páginas aqui especificamente para abordar os conteúdos do modelo da pilha TCPIP, na apostila. Eu não indico a leitura de todo o conteúdo relacionado à TCPIP, porque nós vamos ver especificamente sobre parte de endereçamento e interação entre redes nas próximas aulas. Bem, eu vou passar aqui rapidamente por uma explicação de quais são as três tarefas propostas e por que elas estão organizadas dessa forma. As três tarefas propostas têm foco em explorar e até fazer vocês voltarem a ver os conteúdos relacionados com a pilha de TCPIP. A primeira tarefa, que é a tarefa 4, relacionada com essa aula de hoje, ela está com prazo até segunda-feira que vem também. Deixa eu só achar que eu já tenho ela aberta aqui. A tarefa 4, se puder abrir e acompanhar aí, diz o protocolo da pilha de TCPIP. Tempo estimado de 30 minutos. O que eu estou pedindo aqui é que a partir das leituras realizadas, que são indicadas lá no conteúdo dessa aula, já tem todas as explicações lá. Vocês podem, durante a leitura, já ir destacando isso. Resumir em não mais de 100 palavras do que se trata o protocolo da TCP e a camada pertence. Do que se trata o protocolo UDP e a qual camada pertence. Do que se trata o protocolo ICMP e a qual camada pertence. Isso também está explicado no resumo da aula e tem mais detalhes na apostila. E o que se trata o protocolo ARP, que é a solução de endereços locais. Então, uma vez que eu fiz a tarefa 4 e mais ou menos entendeu do que são esses quatro protocolos, a tarefa 5 nós fazemos algo focado em fazer uma consulta no computador Windows, que a gente consegue facilmente ir lá e consultar quais os dispositivos na rede que o Windows já reconhece. Ele já teve algum tipo de interação e ele já gravou na tabela dele. Essa tabela, se você puder acompanhar, por favor, na tarefa 5, a explicação dela está aí. Qual comando se usa para consultar no pronto de comandos do Windows. O comando é ARP espaço menos A, que vai imprimir uma lista similar ao do exemplo, abaixo, na qual ele relaciona endereços IP, que referem a camada de rede, com os endereços físicos. E diz Physical Address nessa tabela. Os endereços físicos são necessários para a entrega local do pacote. Para que dispositivos na mesma rede, mesma LAN, consigam se enxergar. Mas, inicialmente, eles só se reconhecem pelos endereços IP. Então, esse protocolo faz esse tipo de solução. A partir de um endereço IP conhecido, ou que é o destino do pacote, ele trata de fazer esse gerenciamento para que cada dispositivo conheça qual é o endereço físico dos outros na rede local. Então, o exercício é mais simples do que explorar ao fundo o que é o protocolo ARP, que já foi explicado na tarefa anterior. É observar o que existe na sua tabela ARP aqui. Se você tem acesso como administrador, eu peço que faça a limpeza da tabela ARP e verifique se ela vai ser repovoada com endereços físicos de outros dispositivos dentro de alguns segundos ou minutos após a limpeza dela. Mas, isso requer permissão de administrador no computador. E outro comando, que é ARP, espaço, menos d, espaço, asterisco. Eu só peço que se observe isso aí, realize essa consulta, ilustre aqui o que apareceu, relate o que você observou nessa consulta e se teve mais algum tipo de conclusão ou se aconteceu algo diferente do que foi sugerido aqui na atividade. Então, é essa atividade 5. Eu estimei que talvez demore uns 20 minutos, só pelo fato de entrar e tentar entender o que está havendo aí. Então, isso aqui é só um dos protocolos que, se nós formos observar lá no conteúdo da aula de hoje, na pilha TCP e IP, ele é um dos protocolos auxiliares dentro da camada de rede. ARP, a gente enxerga lá. E a última tarefa relacionada a essa aula de hoje, que nós vamos conseguir identificar já as quatro camadas do protocolo TCP e IP, é a tarefa 6, que é a captura de pacotes. Capture 5 pacotes de diferentes tipos na interface de rede do seu computador, usando o programa Wireshark. Identifique neles os protocolos e a qual camada eles pertencem na pilha modelo de TCP e IP. Apresente esses 5 pacotes na sua análise. Use a análise do conteúdo dos pacotes feito pelo programa. Eu quero dizer, não peço que vocês fiquem procurando identificar lá qual é o formato do cabeçalho do protocolo para entender o que significa cada campo dele. Não, use, conforme aquele tutorial de uso do programa, use aquela análise sintática que o próprio programa faz. Ele já diz o que contém cada camada, ele já identifica o que significa cada um dos campos, e assim fica mais fácil a tarefa de vocês. É só olhar realmente, escolher 5 pacotes de formatos diferentes, que não sejam todos iguais, equivalentes, com os mesmos tipos de protocolo, e entender o que pertence a cada camada da pilha de comunicação. Indique de forma resumida a função de cada protocolo nessas pilhas dos pacotes que foram identificados. Então eu acredito que essa aqui é uma tarefa que vai tomar um tempinho só, porque vai ter que abrir, se familiarizar com a interface do programa de captura de pacotes, e fazer essa leitura da interpretação do pacote e dos conteúdos dele. Também eu estou deixando o prazo dessa tarefa para segunda-feira que vem, para que eu tenha tempo de olhar os resultados dessa tarefa também, antes da próxima aula, e tirar alguma dúvida que surja em relação a isso aí. Então as três tarefas ficaram com o prazo da segunda-feira que vem. Ok? Bom, eu vou voltar aqui para a parte principal da disciplina. Então ficaram aqui os conteúdos de hoje todos concentrados num item só, que é a pilha de protocolos de comunicação, e três tarefas relacionadas que abordam exatamente pontos específicos à pilha da CPIP. E já tem um fórum aberto aqui para alguma dúvida que surja. Vocês vão reparar que, nas dúvidas sobre a aula aqui, eu botei aulas do dia 27 e 13 do 10, porque eu estou fazendo um ajuste no cronograma inicial previsto, por causa que na semana da Jai não foi inserido nenhum conteúdo. Então, nas próximas duas aulas eu vou terminar de fazer esse ajuste, vou puxar mais conteúdos que ficaram atrasados uma semana aí. E até as próximas duas aulas, então vai regularizar 100% conforme o cronograma que eu já adicionei aqui na introdução e organização das atividades da disciplina. Se vocês quiserem acompanhar lá, tem tanto o calendário que está pendente agora da aprovação ainda, com todos os dias de aula, e também conforme vai estar depois no plano de ensino, quais são os conteúdos relacionados a cada aula. Bom, então eu encerro por aqui essa explicação necessária da aula de hoje. Existe alguma dúvida que você já tenha em vista aí, Conrado? Não. Está ok por enquanto? Tranquilo então? Ok, eu vou deixar esse vídeo entre os conteúdos ali no início da aula, para esclarecimento se alguém mais quiser olhar e ter noção do que é o assunto da aula, ok? Beleza. Beleza. Então tá, eu vou seguir online aqui durante todo o período da aula, fique à vontade de entrar, te dar dúvida ou quiser alguma explicação pontual aí. Está bem? Estou disponível aí. Obrigado pela atenção e espero que você mantenha a regularidade do estudo para não atrasar esse conteúdo. Vai ver que tem alguns trabalhos avaliativos aqui há umas semanas aí, e é importante manter a regularidade. Beleza. Beleza. Até mais. Até mais.